Hoje eu quero falar sobre as principais causas de derrame pleural, que também é conhecido por aí como água na pleura. Para quem não sabe, as pleuras são duas pelezinhas bem fininhas que revestem por fora os dois pulmões. Quando elas inflamam, elas passam a derramar um líquido entre essas duas pelezinhas e forma-se o derrame pleural. Então, quando a gente vê um paciente com esse problema, pensamos principalmente em três causas que representam mais de 90% de todos os derrames pleurais. E elas são a insuficiência cardíaca, a tuberculose pleural e o câncer de pulmão. Então, a primeira que é a insuficiência cardíaca, ela ocorre quando o nosso coração está insuficiente, ou seja, ele está batendo mais fraco do que deveria. Como consequência disso, ocorre acúmulo de líquido nas pleuras. Isso geralmente é acompanhado de inchaço em outras partes do organismo. Então, o paciente vem com as pernas muito inchadas, com a barriga inchada. E nesse caso, o diagnóstico, ele vem a partir do exame físico, da conversa que a gente faz com o paciente e basta um ecocardiograma para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Já nas duas outras causas que eu falei, a tuberculose pleural e o câncer de pulmão, existe a necessidade de análise do líquido pleural. Então, a gente precisa colher o líquido pleural através de uma punção, cujo nome técnico dessa punção é tóraxentese. E esse líquido deve ser adequadamente analisado por um laboratório. Então, um erro muito comum que às vezes a gente vê, é um paciente chegar com o derrame pleural, ser realizada a punção e o líquido não é analisado. Esse líquido é descartado ou quando se pede exame, às vezes se pedem os exames inadequados. Então, se o líquido for corretamente analisado por um laboratório com qualidade, com técnicos que saibam processar esse líquido, nós vamos conseguir o diagnóstico na grande maioria dos casos. Muito obrigado a você que veio comigo até aqui. Não deixa de dar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e até nosso próximo vídeo.